Oi gente, hoje a gente vai para esse canal de Dorsal e vem com a gente abrindo aqui. Gente, se inscreve no canal, deixa o like e bora lá lá. Mostra aí o que você tem aí pra gente. Olha, que legal. Ajuda o seu irmão também. Vamos abrir, gente. Olha uma pedra e abre pra ele também. Mostra as ferramentas. Olha, gente. Eu acho que tá difícil, hein? Se inscreve no canal, você vai compartilhar dificuldade. Não toma um minuto então, hein? Nestu banho de novo. E aí, Bernardinho, como é que tá indo? Tá indo bem? Sim. Sim. Não, tem que usar essa outra ferramenta aqui, mas vai te ajudar. É difícil, hein, João? Né? O que você tá achando? Faz daquele jeito, assim, ó. Como fosse um lápis, assim, escrevendo bem forte. E aí, João? Isso. Isso. Será que vai sair um dinossauro daí de dentro, João? Hein? Hein, João? Ai, que sim. É bem. Tá indo mais estar de grupo aqui. Tá indo bem legal. Aqui. 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 E se você jogasse aqui, ele tentasse uma coisa diferente assim Olha aqui, olha aqui Sauro, Sauro Calma, calma, agora você vem aqui com... Olha, amor, ajuda ele Isso, agora é Não, agora você escava aqui direitinho Isso, agora vem aqui Não, filho, aqui Agora vem aqui Calma aí, Mena Isso, entre as patinhas do dinossauro Você isso, vai e raspa pra tirar ele Você não quer usar o macete do Bernardo, não? Vem Joga aqui no chão Aqui olha a patinha do dinossauro Agora ele tá chove, então vai Olha E aí 2 Tchau 2 ae faz oque burco por que isso? por que isso? por que isso? por que? por que? por que? agora a boca ali por que? por que? por que? E a sua? Calma, aí vocês que ensuscavam aí para soltar... Isso. E ensuscava bem em volta da cabeça para soltar a cabeça. Olha aí. Quebrar, pode quebrar. João, João. João, faz isso não. Olha, gente. Olha o que está ficando. Aqui, gente. Olha. Olha. Isso é diferente do seu irmão. Mostra agora os dois. Agora mostra os dois. Mais. Isso foi há muito anos atrás. É. E mostra como você ficou também. Olha. Mostra a sua camisa, o seu short. Olha. Fica em pé. Olha. O vai ficar com essa camisa. Olha que lindo. Tchau, tchau, tchau. Olha que lindo. Tchau, tchau. Tchau Legenda Adriana Zanotto